Ora, atenção! Está na hora de recebermos aqui, no Ponto de Equilíbrio, uma das grandes vozes do nosso país. Vanessa Silva! Vamos lá, meu anjo lindo! Coisa bonita! Bom dia! Eu já disse à Vanessa que a escola ainda não abriu. Não é? Vamos lá, minha querida. Parece-me uma menina... Estás linda! Estás linda! Muito obrigada! Parece-me uma netinha minha! Parece-me uma netinha minha, que eu tenho americana. Mas tem idade para ser minha avó. É verdade, pois temos. Não tenho? Não tenho, tenho, tenho! Tenho! Ah, agora vamos lá. Tenho ou não tenho? Não sei que idade é que tens, não queres revelar. 36, daqui a um mês. Olha, não tenho idade para... Tua avó, não sei se... Peraí. A avó, se calhar. A avó não, não sei. O que é que fazia acontecer? A avó não. A avó não. Mas mãe sim, mãe sim. Mãe? Bem sim, está bem. Mas tu pareces mais novinha, muito mais nova. As pessoas felizes parecem sempre mais novas. Minha querida, és lisboeta de gema, não é verdade? Nascida na ajuda. Nascida e criada, ainda lá vive. Ainda vives lá. Mas o quê? No mesmo bairro? Como é que é? Eu saí, saí cedo, depois de... Na altura a minha avó faleceu, eu fui criada com a minha avó, então eu saí cedo. A minha mãe mudou-se para o Afragir, mudámos-nos para lá, mas nós mantivemos sempre um bocadinho as raízes. E então há cerca de dois anos e meio, mudei-me novamente para lá, porque nós sempre dissemos que um dia voltaríamos. E portanto, vivo duas ou três ruas abaixo do sítio onde nasci, fui criada. Ai, que linda, que maravilha. E qual é a recordação que tu guardas da ajuda? Oh, só coisas boas, só coisas boas. Eu costumo dizer que quando nós crescemos assim num bairro de Lisboeta, no fundo crescemos numa casa conjunto, numa casa grande. A casa é de todos, a minha porta vai sempre aberta para si, para toda a gente, como as portas dos outros são abertas para mim, não há, não há... Somos uma família grande, no fundo. Temos aqui pessoas de ajuda, não posso dizer não, mas temos aqui, aqui o estúdio. Começaste a cantar quando tinhas seis aninhos. Seis. Lembras-te da primeira vez que subiste ao palco? Lembro. Para cantar e lembro-me da primeira vez que subi para dançar, também porque eu comecei a dançar primeiro. Ah foi, conta lá. Eu queria muito ser bailarina, mas a minha mãe, graças a Deus, disse-me, não querida, chegou uma altura e disse, canta só. Mas lembro-me da primeira vez que cantei, que foi numa festa, numa coletividade, onde eu comecei precisamente na ajuda. E tinha seis anos e inicialmente eu ia só dançar com o meu par. E depois, na altura, alguém deve ter percebido que eu tinha jeito para a coisa, e disse, ah, podias andar a cantar esta música e tal, enquanto dançavas. E disse, está bem, pronto. Então, foi uma coisa que era um grandezinho nos anos 80, que foi a lambada. Ah, sim. Que já há muitas pessoas hoje em dia, não é? Ok. E foi muito engraçado. E lembro-me que é o bom de ser criança, é que não estava nada nervosa. Estava contentíssima que ia cantar, ia dançar, ia fazer tudo. E assim foi. E por lá fiquei na coletividade muitos anos. Sentias-te feliz em cima do palco? Muito. Sinto-me sempre. E tu, quando eras assim criança, o que é que querias ser? Queria ser veterinária. Queria ser médica veterinária. Ou médica logista, andava ali numa coisa ou noutra. Ou bailarina. Nunca quis ser cantora ou atriz e acho que foi uma coisa que foi acontecendo. Quando, comecei a cantar porque sim, pronto, porque a coisa se deu e depois nunca consegui não cantar. De vez, sempre tão parte de mim que nunca consegui não cantar. Pronto, e depois, anos mais tarde, tive que fazer uma escolha. Quando chegamos à hora das escolhas na escola, tive que fazer uma escolha e optei por ir para a escola de teatro. E não para o curso de saúde. E pronto, e assim foi. Não correu mal. Mas tinhas na tua... Correu muito bem. Correu muito bem. Então, mas tinhas na tua família quem cantasse o fado, não era? O meu tio ainda canta o fado. O meu tio José Manuel ainda canta o fado. E canta muito bem. A minha avó cantava muito bem também, o fado. Assim, há algumas pessoas assim na família que... Os melhores amigos dos meus pais também cantam. Também são... Sempre foram pessoas... Eu também sempre fui muito ligada ao meio artístico. E tu começaste muito nova. Começaste muito nova a cantar em bares, não foi? Sim. Como é que foi? Eu comecei a cantar em bares assim a sério, assim como trabalho, aos 15. Aos 15... Eu comecei aos 13 a fazer coisinhas de televisão assim mais pequeninas e... Mas assim mais a sério, mais a sério foi aos 15. E quando é que surgiu aquela oportunidade para tu realmente fazeres a representação? Havia essa hipótese, não havia? Eu, quando optei por ir para a escola ou teatro, fui porque quis aprender. Porque na altura eu já fazia um programa na SIC, precisamente, que era o Cantigas de Mal Dizeram. Nós tínhamos que fazer versões das músicas e fazer personagens, representar as músicas originais, com outras letras, um bocadinho a brincar com tudo, com a política, com a vida. E na altura, como tínhamos já que vestir personagens, e eu tinha 15 anos e era novinha, eu achei que devia ir aprender o mínimo, as bases necessárias para poder estar a fazer aquilo, porque não me sentia bem estar a ser paga para fazer um trabalho que, no fundo, eu não tinha bases para fazer. E, portanto, foi mais ou menos nessa altura, com 15 anos, que eu decidi que representar era, efetivamente, o que eu mais gostava e que era por aí que eu queria ir. Tu participaste também no Chuva de Estrelas, não foi? Eu sou a rainha dos concursos. Eu, enquanto pura, fui a toda a bocadinha. Eu fui aos restos de estúdio, eu fui ao Chuva de Estrelas, eu fui à Academia de Estrelas. Eu, até uma certa altura, enquanto houvesse concursos, eu ia. Depois cansei. Quem é o que é da primeira vez que apareceste em televisão? Tinha 13 anos, foi num programa, passando, passando, vá, a publicidade do outro canal, foi num programa de RTP, como eu queria dizer, Mujelis Hidro, por quem eu gosto muito. Eu não me lembro do nome do programa, eu não quero dizer que eram as tardes de domingo, porque era um pouquinho mais antigo e eu não sei se foram as tardes, mas se não foi, foi logo, logo a seguir. E eu lembro-me que eu tinha 13 anos e nesse dia estava muito, muito nervosa. Eram as tardes de domingo? Era um tardes de domingo, exatamente, era isso. Agora, tu não tens assim, portanto, apesar de não teres desenvolvido uma técnica muito grande no canto, tu não tens aulas, ou tu não tens aulas, mas tens uma técnica muito apurada. Tu tens uma técnica extraordinária, não tiveste feia aulas. Tem a minha técnica, porque isto, ao fim de alguns anos, nós arranjamos maneiras de fazer as coisas da nossa forma, não é? E como até agora tem resultado, eu vou-me deixando ficar. Está bem, não se mexes. Muito bem, sim senhora. Acabas por trabalhar também com a Vidisco, não é? Eu tive ali uma altura, porque quando saí de um programa onde estive, durante 4 meses, eu supostamente tinha um dos prémios que era gravar um CD, que nunca chegou a acontecer. E estive ligada a Vidisco e então eu fazia músicas para as telenovelas e trabalhei muito tempo com a Rede Globo, na altura, porque compunha as músicas, não cantava só compunha e cantava. E então, na altura, houve ali uma parceria, durante algum tempo. E como é que era ver as tuas músicas nas novelas? Eu não vejo novelas. Nas bandas sonoras? Era muito... Gostavas? Ficava muito feliz de saber que tinha a oportunidade, mas não vi, porque eu não gostava de novelas. Eu sou a pior. Não, sabe que eu, quando era miúda, eu gostei muito da Tieta, eu gostei muito dessa novela. E quando acabou, eu fiquei tão triste, tão triste, tão triste, que eu esqueci de nunca mais ouvir uma telenovela na vida. E nunca mais vi. E então, pronto, lamento, mas gostava muito de receber as CDs em casa e saber que o meu trabalho era visto e respeitado noutro sítio, mas não ouvia na TV. Tu já trabalhaste, já participaste em vários festivais da canção. Como é que foi? Em três. Foi bom ou sempre? Foi? Foi. Foi porque eu vou sempre feliz para as coisas. Eu vou porque eu acredito. E por isso é que vou. Eu fico sempre em terceiro lugar. Eu sou a raiva dos terceiros lugares dos programas todos. Fico sempre em terceiro. É uma alegria. Ou quase sempre. Mas fico sempre feliz. Fico sempre feliz. Às vezes o ambiente do festival pode ser um bocadinho competitivo a mais, se calhar, para o género de pessoa que eu sou. Mas vou e venho sempre feliz. Fico sempre feliz com os resultados e com as pessoas. Ou menos ganho amigos novos e conheço pessoas novas. E, por exemplo, no último ano que fui, que foi em 2011... E as pessoas podem ver o teu talento, não é? Claro. É uma oportunidade de mostrar o que eu faço e o que os nunos fazem, porque eu fui sempre com a mesma equipa. E, por exemplo... Com o Nuno Fácil? Com o Nuno Fácil e o Nuno Márcio da Silva, sim. Muito bem. Foi sempre a minha equipa. E o Zé Lourenço, que faz parte da equipa também, no fundo, que é ele que nos grava e nos faz os arranjinhos e as coisas todas. E como é trabalhar com eles? É fácil. É muito fácil. É. Então? É muito fácil. Aprendeste muito com eles? Muito, muito. Eu gosto muito de trabalhar. Eu estou agora a trabalhar com o Henrique. O Henrique faz-se no Casino Estudil. E é muito bom. É muito fácil. Aprende-se muito. Há muita dedicação naqueles meninos. Muita dedicação. E muita boa vontade. E muito querer fazer. E eu gosto de pessoas assim. Fala-me de teatro de revista na tua vida. Eu sou revisteira por natureza. Eu sou... Acho que é um bocadinho... As pessoas do bairro, como eu costumo dizer, são assim. Já são revisteiras por natureza. E eu sou um bocadinho. E já fiz muitas. Passei para o Parque Meier. Fui muito feliz no Parque Meier. Depois, entretanto, também já fiz com o Filipe lá a férias. Eu gosto. Acho que é um género com o qual eu me identifico. É um género com o qual eu me identifico. É? Fascina-te? Dá-me graça, como eu costumo dizer. É uma coisa que... Eu consigo... Eu quando estou a fazer revista, o tempo todo que estiver a fazer. Seja uma peça que dure dois meses, seja uma peça que dure oito. Eu consigo-me sempre rir de coisas novas todos os dias. Minhas ou dos colegas. Então, acho que é um tipo de... Embora às vezes falo muito a sério a brincar, mas falo muito a sério. Mas é um tipo de teatro que me deixa sempre bem disposta. Pronto. Então, eu acho que gosto demais também por isso. E tem algum personagem, assim, que tenhas feito em Portugal que tu gostes muito? Eu tenho duas que me marcaram de formas diferentes e me marcaram muito. Uma foi a Judy Garland, de quem eu sou muito fã e que foi um presente, no fundo, que o Filipe lá na férias me deu e me deixou fazer. E foi uma aposta muito grande da parte dele e não vou ter nunca como lhe retribuir esse gesto. Que foi, se calhar, a mais difícil e a mais complicada. A física e emocionalmente foi muito desgastante. Até porque a vida dela foi muito desgastante e, portanto, para poder recriar foi complicado. E a Amália. E a Amália. Fazer a Amália oito meses foi... Como é que foi fazer a Amália? Difícil. Difícil. É uma responsabilidade muito grande de fazermos a maior diva do país, não é? E fazer a pessoa que tão bem nos representou lá fora. Mas é sempre... Temos sempre aquele medo de, por muito bem que eu acho que eu estou a fazer, se calhar eu vou sempre desiludir alguém. Eu nunca quero é desiludir ninguém. Não quero... Porque não quero nunca desrespeitar a memória da pessoa. É isso. Eu nunca quero... Claro que temos que ficar parecidas minimamente, com menos fisicamente. Mas eu nunca quero copiar nada. Quando faço... Quando represento as pessoas... As pessoas... Ou seja, de quem há uma imagem viva. A Amália Rodrigues ou a Judy Garland. Eu tento sempre homenageá-las e não copiá-las. Mas porque não quero para já, porque são inimitáveis. E depois porque não... Não gosto... Gosto de me aproximar, mas não tentar imitar. Porque acho que não se pode, porque elas são únicas e portanto... E agora? E fala-nos sobre o trabalho que tens no Casino de Estoril agora. Este trabalho deixou-me muito feliz para já, porque é da época musical que eu mais gosto, como dá para perceber, que são os anos 60. São só músicas dos anos 60, como se estivéssemos a ouvir uma rádio dos anos 60, que passa. No fundo, contamos a história dessa década, que foi uma história importante, principalmente politicamente, no mundo inteiro. Aconteceu muita coisa importante. Coisas que ainda hoje fazem muito sentido e que deveriam estar a acontecer assim, não estão? E no fundo nós tentamos contar a história cantando. Temos alguns diálogos, poucos sim, só para explicar às vezes o porquê da entrada daquele registro musical ou daquela música. Mas no fundo nós contamos a história dos anos 60 cantando. E tens assim, para ti é importante no futuro, tens em vista seguir uma carreira a sol, por exemplo? A minha carreira no fundo é a sol, eu ando aqui sozinha. Não, eu... Mas a vontade de subir ao palco, ter o teu trabalho discográfico e físico. Não, eu não sinto essa necessidade. Não? Não lhe vou dizer que nunca farei, eu não gosto de dizer nunca ou não a nada. Mas não sinto essa necessidade. Já não sinto essa necessidade. Já passaste, saibu isto. Sim. Até que me deixem cantar ou representar, eu estou feliz. Não sou difícil de agradar. E a tua parceria com o David Antunes? É uma parceria feliz. Músicas extraordinárias, as pessoas adoram. Foi um convite inesperado na altura. Nós nem nos conhecemos assim tão bem quando ele me fez o convite. E eu fiquei muito feliz e fiquei muito agradecida. E depois, acho que nem nós estávamos a contar que corresse tão bem. E depois a música correu muito bem e daí para a frente foi um. Pronto, fizemos o Vamos Fazer Outro. E se Deus quiser, para breve, vamos fazer outra música. Já conversámos sobre isso. Vamos trabalhando. Sempre que posso, faço parte dos concertos do David. Aliás, dia 16, temos um concerto em Leiria, em Milagres, temos um concerto. Ou seja, ele tem um concerto com a banda e eu vou como convidada a cantar as nossas músicas e mais umas poucas. É uma parceria feliz. Então diz mesmo assim, diz lá para as pessoas que quando estiverem cá em Portugal, verem. Diz mesmo. Ai, se estiverem por Portugal ou se vierem cá de férias, até ao final do mês de setembro, de quinta a domingo, no Casino Estrel, no Auditório. Tenho o espetáculo Letta Sunshine In, com o Henrique Faix, o Walter Mira e o Daniel Galvão e o Diogo Leite. E é um espetáculo muito bonito e aconselho a toda a gente. Se estiverem por cá, Leiria, no dia 16, tenho um concerto em Milagres com o David Antunes e a sua banda. Muito bem. E quando não estás a trabalhar, o que é que estás a fazer? Estou a passar tempo com a família ou com os amigos. Estás muito ligada à tua mãe ainda? Muito, sempre, todos os dias. Tenho que falar com a minha mãe todos os dias e se puder, e quando cá estou, porque às vezes, como estou muito tempo a trabalhar fora, se puder, quando cá estou, estou com ela todos os dias. Ainda hoje vou estar. Tem que ser, tem que ser. Que bom. A minha mãe é tuve. Tem uma relação muito próxima a vocês, não é? Muito, muito. É a minha melhor amiga, sempre foi. E agora falas, diz-me uma coisa, estás profundamente apaixonada, casaste-te a um amigo. Muito, muito. Então conta lá como é que é, está a casadinha agora de preço. É a mesma coisa, nós já estamos juntos há sete anos e no fundo, nós quando começávamos a namorar, optávamos cedo por dividir o mesmo espaço, trabalhávamos no mesmo sítio, fazíamos a mesma coisa, portanto seria mais fácil dividirmos o mesmo espaço do que estarmos em casas diferentes. E como correu bem desde o início, isto já dura há sete anos, no fundo estar casada agora foi mais uma brincadeira porque queríamos casar em Las Vegas e queríamos fazer toda uma... E como foi casar em Las Vegas? Foi muito giro, foi muito engraçado. Nós fizemos uma viagem pela rua de 666 e depois acabámos, já quase no fim da viagem fizemos uma paragem em Las Vegas por dois dias e casámos com aquela, olha, que a Pindri quis toda ter o Elvis e da Capela e dos anos 60, 50 e essas coisas todas. Ai que maravilha, coisa mais linda. Foi ótimo, foi ótimo. Eu tenho muita sorte de ter o Pedro na minha vida, muita sorte. e ele de ter a ti, tem a sorte dos dois, tem a sorte dos dois. Minha querida, diz-me agora, o que é mais importante na tua vida é o amor? Eu vivo para o amor, porque eu acho que o amor pode ser muita coisa. Eu vivo para o amor, como eu costumo dizer, acho que isso pode-se definir por eu vivo para o bem. Eu não gosto de estar aborrecida, não gosto de estar chateada com ninguém, nem tenho feito para isso. Nem mesmo quando às vezes devíamos porque temos razões, não é? Eu vivo para o amor, portanto sim, se calhar o mais importante para mim é o amor. O amor engloba a minha mãe, a minha família, o meu Pedro, os meus filhos do cá de patas, porque eu não tenho filhos, mas tenho os meus gatos e o meu cão e isso são tudo, são umas bebés, portanto sim, acho que o amor é a coisa mais importante para mim. E onde é que encontras o teu ponto de equilíbrio? É uma pergunta difícil. Possivelmente na junção dessas coisas todas, na junção da minha mãe e do meu marido. Quando eu digo a minha mãe, no fundo a minha mãe, se calhar por ser uma matriarca tão forte, engloba as minhas irmãs, por exemplo, tenho duas irmãs e são tudo. Portanto, eu encontro um ponto de equilíbrio na família de casa e nos meus bebés. Cura-me tudo, põe-me tudo no sítio, põe-me as ideias em ordem, não me deixam, ou não me permitem, deixam-me fazer tudo, mas não me permitem se calhar às vezes certas coisas que eu sou muito desfaxada e muito, ai, vamos fazer, vamos, e a minha mãe e as minhas irmãs mantém-me um bocadinho na linha para não ser tão louca. Muito bem, agora vamos ver se eu vou ter a da linha, vamos lá ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos ter uma consulta de taru, vamos lá. Vamos lá. Passa por aqui, minha querida. Curiosa? Estás curiosa? Sim. Sim? Já fizeste alguma vez uma consulta de taru? Já fiz, vai, eu já. Ah, já fizeste várias, então já percebes. Eu gosto, sou uma pessoa das energias, se acredito no bem. Muito bem, minha querida. E agora diz-me, qual é a tua curiosidade? Ah, não tenho assim nada específico que eu queira saber. Vamos ver, acho que, é tirar, ver o que é que vem daí. Então vamos ver, vamos ver, vamos então abrir aqui o taru e vamos ver. Vamos lá ver o que é que elas vêm. Vamos lá ver. Olha, tens uma estrelinha no céu que estava a conta de tempo. Tem que ser senhora. Não é só uma cartinha linda. Tem que ser senhora. Linda, é cheia de ideias, portanto, às vezes tens umas crises de tantas ideias que tens. É ou não é? É verdade. Pronto. Gostas de vender as tuas ideias? Como é que for ser o teu? És uma pessoa com habilidade. Movimentas-te para conseguires aquilo que queres. Vamos ver. Também, também paras para refletir quando é preciso. Está aqui o ermita. Muito bem. Então vamos ver. Pronto. Tens o amor. Estás apaixonada, realmente. Vê-se aqui que estás muito apaixonada. É o homem realmente que te vai fazer muito, muito feliz. Na tua profissão vai correr bem, na medida em que tens muita energia. Deves é aprender a parar um bocadinho. A baixar o facho de vez em quando. Está bem? É toda uma verdade. Faz com muita força ao pote, é ou não é? É toda uma verdade. Então é ter mais calminha, porque assim as coisas vão te correr muito melhor. Está bem? Tens muita habilidade. Vais sempre ter um mundo novo, porque tu tens o desejo por um mundo novo. Tu fazes uma coisa, já queres fazer outra. É verdade. Eu não consigo estar sossegada. E queres ter vários projetos ao mesmo tempo. Isso. E tens aqui, então, a habilidade. Portanto, tens habilidade para muita coisa e sabes disso. E sabes que tens. Tens habilidade para muita coisa. Tens um mundo novo. Tens uma estrelinha a abençoar-te. Tens, sim. Resumindo e concluindo. Isto, para mim, são diretrizes divinas. É Deus a dizer-te, vai em frente, acredita em ti. Tu és uma pessoa maravilhosa. Obrigada. É isso que diz aqui. Obrigada. E agora, vais tirar aqui um anjinho para ver qual é a mensagem que vais receber. Vamos lá, Beto. Vamos lá, Beto. Vou aqui este azelinho, que é a minha cor. Então vamos lá. Mas eu aposto, tem sempre a ver com a minha avó, que já não está connosco. Saiu o teu anjo da guarda. Está a ver. É. Estás a ver. Que diz que deve rezar, pois através da oração irás receber todas as respostas que tu procuras. Tu quando rezas à tua avó, vem-te as respostas, não vem? Eu tenho que falar com ela todos os dias. É, não é? Nem ela, mas admitiria outra coisa. É. É o teu anjinho da guarda. É quem dá as respostas diárias, é sim, senhora. Que coisa mais linda. Minha querida, gostei imenso de ter aqui. Também, eu gostei. Obrigada por me receber. Obrigada por me receber. Tudo bom para ti. Tudo bom. E volta sempre queiras. Será um prazer. Muito obrigada por me receber. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Então, e para si...